Vim de abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abri o nosso coração, e então, do vosso Filho a Palavra, poderemos acolher com muito amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! A passagem do Evangelho que descreve a parábola dos trabalhadores na vinha nos convida a refletir sobre a justiça divina e a generosidade de Deus. Nesta história, Jesus utiliza a imagem de um patrão que contrata trabalhadores em momentos diferentes do dia, mas paga a todos a mesma quantia, independente do tempo que trabalharam. Primeiramente, podemos perceber que o patrão representa Deus e a vinha simboliza o reino dos céus. A contratação dos trabalhadores em diferentes horas do dia representa a chamada para a fé e a vida cristã em momentos diversos da vida de cada pessoa. Alguns podem seguir a Deus desde cedo, enquanto outros podem encontrar o caminho da fé mais tarde. A lição central desta parábola é sobre a graça e a generosidade de Deus. Ele não trata as pessoas de acordo com seus méritos ou tempo de serviço, mas oferece a todos a mesma recompensa, a vida eterna. Isso nos lembra que a salvação não pode ser conquistada por nossos próprios esforços, mas é um dom gratuito de Deus. A reação dos trabalhadores que foram contratados cedo e receberam o mesmo pagamento dos que foram contratados por último nos mostra como a mentalidade humana pode ser focada na comparação e na inveja. Isso nos alerta para não julgarmos os outros com base em nossos critérios, mas a reconhecermos a justiça e a vontade de Deus, que é diferente da nossa. No final, Jesus nos ensina que, na economia do reino dos céus, os últimos podem se tornar os primeiros e os primeiros podem se tornar os últimos. Isso significa que a graça de Deus está disponível para todos, não importando seu passado ou circunstâncias. Devemos celebrar a generosidade de Deus e estar dispostos a acolher todos os que desejam se juntar à vinha do Senhor, independente de quando o fizerem. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra Tia Alessandra